Oi gente, tudo bom? Letícia Croft aqui novamente. E estamos no gameplay de Tomb Raider The Last Revelation. 20 aninhos! Tá quase chegando o aniversário do Tomb Raider 4, ou The Last Revelation. Foi lançado em 1999, e daí tem algumas datas aqui, por exemplo, pra Windows foi lançado dia 17 de novembro, e pra Playstation dia 15 de novembro. Daí tem outras datas aí de países, eu vou deixar o link na descrição aí, da página The Last Revelation do Wicic Raider, onde tem as datas de detalhes, belezinha. Eu vou me... Agora como eu tô fazendo de PC, né, de Windows, então eu vou me basear na data de 17 de novembro. Então rapidinho aí, a Lara já está fazendo o aniversário no The Last Revelation, o jogo está quase completando 20 aninhos. E como assim, cara? Não tem gameplay de The Last Revelation no meu canal? Quer dizer, tem, né? Eu tava falando de outras coisas, mas eu quero fazer a série. Eu vou zerar aqui o Tomb Raider The Last Revelation em comemoração aos 20 anos da série. E só que é o seguinte, pessoal. Primeiro, eu já zerei esse jogo esse ano. Eu me desafiei, depois eu desafiei vocês, né? Já tinha gente fazendo já, acho que a Sarah já tava fazendo o desafio do The Last Revelation, se eu não me engano. Ela fazia também o Tomb Raider 3. E assim, eu não sei se já tinha gente fazendo, mas eu me desafiei porque assim, eu tava... Eu não tinha feito, né, do Tomb Raider 3, eu tinha zerado o Tomb Raider 3, mas eu não zerei junto com o pessoal. Então o que eu fiz, né? Não compartilhei na antiga página do Comédia, que hoje é a página da tradução. Então o que eu fiz? Ah, vou me desafiar, né? Eu me desafiei, eu zerei o Tomb Raider The Last Revelation sem usar kit médico, sem usar cheats, peguei todos os 70 secrets. E eu sofri horrores com esse jogo, não foi fácil, não é. O The Last Revelation é considerado os mais difíceis da série, pelo menos pra mim. E... Só que daí eu já fiz, né? Só que então, como eu quero trazer essa série no canal, eu vou fazer do meu jeito, né? Como é só gameplay, eu não quero fazer desafio, porque senão eu demoro muito. E como eu tenho muita coisa pra fazer, então eu vou fazer nos meus termos, né? Meu canal Minhas Sagras. Brincadeira. Eu vou zerar o Tomb Raider The Last Revelation com cheats, mas porém eu vou usar kit médico assim que eu precisar, mas eu vou pegar todos os 70 secrets. Por quê? Eu tô reparando que tem gente mandando mensagem pra mim que tá usando meus gameplays como ajuda pra encontrar algum secret. Então isso meio que virou um padrão, sabe? Eu peguei todos os secrets do Tomb Raider 2, peguei todos os secrets do Chronicles, que terminei recentemente. Então do The Last Revelation, mesma coisa, eu vou pegar todos os 70 secrets do The Last Revelation. Só que então, porém, pessoal, como eu vou usar o Tomb Raider do Steam, né? O Tomb Raider 4 de lá, e ele é meu bugadinho. Então eu vou tirar aquela... Eu vou mostrar pra vocês o estatístico final na última fase do jogo, porque depois dos créditos... Créditos? Depois dos créditos ele não aparece a estatística final, não sei por quê. Não sei. O jogo do Steam é meu bugado, então... Enfim, eu espero que vocês gostem dessa série que eu vou trazer. Eu vou tentar finalizar o mais rápido possível. E tem uma coisa muito importante que eu preciso falar também. Eu moro em apartamento, e meu apartamento é de frente pra aula do salão de festas. E tá... Tanto que tava tendo uma festa agora há pouco aqui. E como tem muita falação, pessoas, batendo coisas, coisas eu não posso controlar. E como eu não posso adiar mais os gameplays dessa série, e esse The Last Revelation ele é muito longo, eu vou tentar zerar ele uma semana, fazendo gameplay todo dia mesmo. e vai ter barulho de fundo. E eu sinto muito por isso. Eu não posso fazer nada, entendeu? Se eu tivesse um estúdio bonitinho, daí não ia ter som nenhum. Mas como minhas condições, não tem como. Então eu só espero, peço desculpas aí, compreensão de vocês, que o lugar que eu moro aqui não é o lugar mais silencioso do mundo. É isso. E uma coisa também interessante que eu preciso falar, é que como o The Last Revelation, vocês sabem como que ele é, né? Ele é um jogo que tem 36 fases e algumas intercalam com a outra e tal. E não tem como eu fazer igual os outros Tomb Raiders, que eu faço fase por fase, né? Então nesse caso, eu vou fazer em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, blá, blá, blá. Vai ter alguns que vai ser somente a fase e outros que vai ser fase junto com a outra, né? Por isso que eu vou fazer em partes. Então eu espero que vocês gostem, vou tentar terminar em uma semana. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Já que eu não me desafiei para pegar tudo, é sem kit médico, eu vou me desafiar a terminar uma semana. Vamos lá, né? Então eu quero agradecer a todo mundo que está participando desse desafio do The Last Revelation. Eu lancei para vocês esse desafio como forma de estimular vocês a jogarem esse jogo, porque nós estamos no ano de 20 anos, né? Daqui a pouco aí vai fazer aniversário. Então, meu amigo Jean também está jogando The Last Revelation. Foi a primeira vez dele jogando, né? Para zerar. Ele já jogou algumas vezes antes, mas agora ele está pegando para zerar. Já desejei boa sorte para ele também. Ele também vai zerar sem usar kit médico. Então eu vou fazer também. Ele também vai assistir o meu gameplay. Se vocês quiserem também, fique à vontade. Pode assistir, comentar, curtir e tudo mais. Eu fico muito grata à Sarah, o Gabriel e todo mundo que está fazendo também parte disso. Eu agradeço muito. Eu vou ver o vídeo de vocês agora que eu estou com um pouco mais folguinha, né? Que eu estava fazendo outras coisas. Eu estou pegando para assistir o vídeo do pessoal aí. Então se eu não assistir ainda, vocês me perdoem, eu vou assistir. E é isso aí, pessoal. Vamos celebrar esse jogo maravilhoso. Tomb Raider 4. Mais difícil, mais foda, mais... Que eu vou tentar. Apesar que eu peguei o Chronicles. O Chronicles é mais curtinho, né? Mas eu zerei o The Last Tribulation. Não é tanto assim, mas, nossa, tem hora que cansa. Mas eu vou tentar terminar em uma semana. Vamos ver se eu consigo? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todos esses avisos que eu dei aqui. E fiquem com o vídeo e aproveitem muito. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Para cortar as cinemáticas, é só apertar o botão de olhar aí. No meu caso, é o 7 do teclado numérico, porque eu alterei. Mas vocês sabem, né? Que eu altero o meu... Os meus controles. Eu vou ainda fazer um vídeo explicando como que eu faço para jogar no Tomb Raider clássico sem ser no default. Aqui no PC. Esperar esse véio. O Vanna Von Kroy. É que o pessoal chama... É... Também chama às vezes ele de Werner. Mas é Vanna que chama. A própria Lara diz... O Vanna Von Kroy. Então vamos descer aqui. Pegar. Os secrets. Os secrets são as golden schools. Eu fiz gameplay. Não. Eu fiz cosplay dessa roupinha da Lara muitos anos atrás, quando eu era magra. Né? Eu ainda vou também legendar. Não vai ser em gameplay. Eu vou cortar todas as cinemáticas. I'm sorry. Mas eu vou cortar todas as cinemáticas do Tomb Raider Revelation. Só vou colocar depois que eu for legendá-las. Vou legendar separado. Então... É isso. Eu fiz cosplay. Olha. Fez eu cair no chão, filho da mãe. E foi há muito tempo atrás e eu gostei. Sobre os secrets. Eu conversei com o meu amigo Jean ontem, assim como eu disse pra vocês. Ele também tá jogando Last Revelation. E quando ele tava jogando essa parte aqui, ele não sabia qual caminho escolher. Eu falei pra eles do caminho, né? De como escolher e tal. Eu vou deixar a guia aí também. A guia de ensinar como vocês selecionar a porta, né? Aqui nessa fase. Que tem os portões lá e o ensino. E daí eu vou pegar o caminho da direita. Que não tem, né? A água. Na piscina. Porque ele é o mais difícil. Então o Jean falou pra eu ir. Então eu iré, Jean. Nessa parte. É bem de boas mesmo essa parte do... Eu nem vou fazer cheats agora. Eu vou fazer quando chegar a Lara chegar no Egito, né? Por enquanto ela tá no Camboja. Então é isso. Eu vou pegar todas as outras Golden Schools pra poder passar pela outra porta lá. Vamos vir pra cá. Ai, gente. Eu passo tanto essa fase no automático. De tanto que eu já passei, né? É a primeira do jogo, né? Então... Sabe como é que é, né? Vocês sabem. Deixa eu pegar aqui uns kitzinhos, né? Nunca se sabe. Mania, né? Aquela mania. Vamos voltar aqui. Ai, que delicinha jogar o Tomb Raider 4 de novo. Mas agora eu tô gravando, né? Mas eu espero que vocês gostem. Ai, Vanna. Isso é muito chato. Ah, meu Deus. Ah, eu não vou legendar tudo, não, pessoal. Mó preguiça. Vou zerar uma semana, então... Preguiça total. Depois eu... Eu lejando o que eles falam aí. Vanna, você é muito chato, cara. Você é muito chato. Imagina você ter 16 anos e ter um velho desse. Ixi, não sei. Apesar que ele não é velho, né? Ele tá novo aqui. Ele tá velho depois que a Laura cresce. A Laura Craft cresce. Então, vamos puxar... Empurrar. Ai, como você é chato, Vanna. Uh! Vamos pra cá. Eu acho bonita essa parte. O Camboja, sim. Eu gosto das fases do Camboja. Eu não gostava muito porque eu tinha enjoado, mas depois que eu peguei, assim, o costume de gostar... Tem muito... Eu vou pegar bastante o Level Editor pra jogar também no Camboja. Eu peguei alguns, tipo, Camboja, Tailândia. É muito bonito. Pessoal aqui do Level Editor, aí vocês estão de parabéns, cara. Cada projeto bom. Vou ver se eu trago o Level Editor por canal. Vou pensar. Pensar se eu trago o Level Editor. De gameplay comentado. Queria fazer sem. Tô cansada, mano, de fazer. Olha, mó longe. Ele pega eu. Esse porco do inferno, véi. Esse porquinho do satanás. Peguei secret. Ai, eu tô ouvindo sim o véio mesmo. Porque ele vai aparecer de qualquer jeito mesmo, então... Né, amores? Vou pegar mais um. Olha aqui o Indiana Jones aqui, ó. Pra quem não sabia, esse Indiana Jones... É referência, né? Do Indiana Jones no Tomb Raider. Sempre tem algumas referências dos filmes, né? Do Indiana Jones aqui. No Tomb Raider 2 tem também. Eu acho que eu já expliquei isso em gameplay do Tomb Raider 2 lá. E agora aqui também tem. Pega a Secret. Vamos seguir aqui. Ah, vai surgir a Cinemática Angelara e encontra sua mochila. Essa eu não vou cortar, então assistam aí. Já pensou que merda se eu morrer assim? Um monte de espeto e ficar... Só os ossos, daí vem uma mocinha e pega sua mochila. Engraçado que ela não vê nada que tem dentro, né? Ela só pega e já põe nas costas, já. Mas achei bem engraçado esse negócio da cor, né? Do jeito que a Lara consegue encontrar a mochila dela, né? Tipo... Dar um contexto pra isso. Eu achei bem interessante. Né? A cor design... Ai, por que você não prosperou? Que pena. Podia ter dado tão certo, né? Queria que a cor design tivesse até hoje. Mas vamos lá. Abri a porta. A rodela, né? Vou abrir a rodela. Entendam como quiserem. Eu não vou dar imagem pra interpretação nenhuma. Eu não falei nada. Ai, Vanna. Você é muito chato, Vanna. Vamos pra cá. Eu vou abaixada, porque eu não quero levar flechada nenhuma. Então, foda-se. Eu não vou fazer o diving roll. Desculpa. Vanna. Eu vou agachada. Eu não tenho press. Não tenho press. Prontinho. Agora eu vou subir aqui. Pegar. Pra poder ir na outra porta, pega todos os outros golden skulls e vai daí ela abrir outra porta. Quando você quer ir na porta que tem com piscina, você pega, exceto esse, você pega todos os outros ciclos, exceto esse, você passa pela cinemática que ele conversa, daí depois você vem aqui e você pega esse. É isso que eu descobri. Depois eu vou deixar aí o... o... a guia, daí vocês leem melhor aí. Vamos ver qual que ele vai. Vai na direita, né, no caso. É que aqui tá à esquerda, mas eu coloquei direita, porque no print da guia eu coloquei assim. Então tá, né, o Jean quer que eu vá numa difícil, eu vou na difícil. Vamos lá. Eu não tô bêbada, pessoal, eu juro. Só tô feliz por fazer essa série. Tá bem legalzinha. Ai, Ivana. Eu vi uma vez numa fanart que fizeram da Lara e o Werner conversando, né. da Lara tá bem fazendo cara de debochada, assim, de cansada, sabe, dele ficar falando bem engraçado. Se eu achar, eu posto aí pra vocês, põe no comentário, sei lá. Mas foi esse tempo que eu vi. Ai, tá bom, eu sei. Essa desgraça da corda, eu odeio essa corda. É uma desgraça pra usar. puxar. Estamos no fim de fase. Peguei oito golden skulls, que é as... os secrets. Então é o seguinte, pessoal, a próxima fase, eu não vou poder tirar a... a... a cinemática, né, porque os dois vão conversar. E vai ser o quê? O Race to the Iris, que é a corrida pro The Iris, né, que é o artefato lá. Então... é isso. Deixa eu dar um save. E também eu vou cortar a cinemática final, né, pra gente poder... a cinemática do fim de Cambodja pra poder ir pro Egito. Então vamos lá. Opa! E agora, para o último. Você é um estudante exemplar, Lara, mesmo que você ainda não aprendeu a ração de todas as aventuras, a vontade de ganhar, a qualquer custo. Eu coloco o pãozinho para você, meu filho. Quem é o primeiro para o Iris, acreditou o prêmio. Cuidado, velho. Eu te ensino, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Beleza, eu vou dar um save, porque agora o barato vai ser louco, irmão. Pior que o Werner, ele, tipo... Ai, pronto, já perdi já uns segundos. O Vanna, ele... Ele... Ele trapaceia o tempo todo, sabe? E... Ele vai tentar sabotar toda... Ai, ai, ai. É que essa... Ah lá, já cai na água. Uh! Ai, será que eu consigo? Uh! Não acredito que eu vou perder para esse véio arrombado. Ai, desculpa, gente. Desculpa falar assim. Eu estou nervosa, eu estou nervosa, estou nervosa. É que esse caminho aqui, eu quase não pego, sabe? Eu pego outro caminho. Ai, meu Deus. Oh, my God. Não! Eu fiz tudo errado. Oh! Eu não quero que ele me sabote. Ai, filha da puta! Só porque... Nossa, o Geo deve estar rindo tanto na minha cara agora. Só porque, né? Ah, meu Deus. Não. Não, 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 não. Ah, não. Nossa, eu tenho um ódio disso, porque a Lara não se agarra ali em cima. Ela cai um pouco, ó. Agora ela foi. Ai, que ódio. Não, 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 não. Porra, véi. Vai tomar no... Ah! Eu não creio que esse véi vai ganhar de mim. Agora ele sumiu, esse filho da puta. Ele foi por lá por cima. É, já não deu dessa vez. Faz tempo que eu não vou pra esse caminho, eu vou mais pelo outro. Ah, f... Ah, vamos pra cá. Pala no seu cu, velho, arrombado. Pala no seu cu, velho, arrombado. Beleza, pessoal. A gente já passou a parte de Camboja, daí na próxima parte que vocês vão assistir, vai ser do Egito. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay. vou tentar zerá-lo em uma semana, vamos ver se eu consigo. Então, é isso, gente. Beijinhos e até a próxima parte.